Então, ele bate o forte, doze, 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 o meu, o seu, o nosso futuro prefeito, Arthur! Deixa o homem trabalhar, não quero ver ninguém atrapalhar, deixa o homem trabalhar, não quero ver ninguém atrapalhar, trabalhe, não atrapalhe, o homem faz, o homem fez e vai fazer, ele vai cumprir e vou te prometer. O homem vai, o homem vai, o homem fez e vai fazer, ele vai cumprir e vou te prometer, o homem vai, o homem vai trabalhar, não quero ver ninguém atrapalhar, 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 não quero ver ninguém atrapalhar Ele é o homem que trabalha, ele é o homem que faz progresso, ele é o homem que trabalha, é a razão do seu sucesso. Obrigado gente, quero cumprimentar meu companheiro Odinho Fragoso, pessoa responsável por tudo que acontece aqui, nós trabalhamos juntos. Quero cumprimentar o Breno, meu companheiro, amigo, ex-prefeito Marinho, também que é um batalhador, trabalhador. Cumprimentar também o presidente da Câmara, Nascendo, em seu nome, cumprimento aos vereadores e os candidatos a vereadores também. Ô gente, quero agradecer a vocês também, de coração, porque eu tô emocionado. Ver 2.500 pessoas na praça, uma terça-feira, é vitória conquistada. É vitória conquistada. Eu queria dizer a vocês, gente, que eles inventam tudo. Tá firmando, tá firmando. Domingo eles vão firmar nós passeando aqui, ó, com a vitória de novo. Tá sortando um jornal aí, ó, que quando nós perdemos a política do adversário, perdemos ela quase empatada, quase empatada e assumimos que perdeu. Mas ganhamos 4,90% deles. E vamos ganhar agora de novo. Como é que eles não fazem uma pesquisa e sortam aí? Fica falando de longe que tá empatado. Tá falando que tá empatado. Faz uma pesquisa, faz pra ver. Tô contando que eles estão aí, ó. E fala também, minha gente, que em 4 anos, vai fazer com 16 anos. Os 4 anos dele destruíram a cidade que construíram em 16. Eles já começam com mentira. São um bando de mentirosos que estão aí, ó, pra ganhar seus votos. E eles não conseguem buscar recursos. Eles não conseguem, eles não têm nem deputado que eles têm. Depois do dia 2, eu estou colocando mais ordinhas e emendas pro rumo dessa cidade, pra poder tornar e consertar o que eles apagaram aqui. Um dia, eles arrumam um terreno pra trazer duas indústrias. Agora eles estão falando que vai ter, há poucos dias, estão falando que ia montar um asilo. Agora, agora eles vão montar uma faculdade no mesmo terreno que ia trazer duas indústrias. Se eles quiserem me dar o terreno, eu vou trabalhar lá pro povo dele. É só ele me dar. Ele sabe muito a falar mentira e ficar afirmando nós os cantinhos. Fala! Foram lá, foram lá, foram lá, falar com nós, com a polícia, que estava errada a nossa passeata. Sabe por quê? Porque eles não conseguem colocar 15 nelas. Eles não colocaram ainda 15 nelas. Pra finalizar, gente, eu quero deixar um recado aqui pro secretário de obra que eles têm aqui. meia tigela que anda falando com o funcionário, ameaçando o funcionário, coisa que eles nunca colocaram. Se tem esse funcionário aí, foi nós que colocamos mesmo daqui até hoje. A única coisa que nós podemos dizer, gente, que ela é a mestrada, ela é a letrada, ela sabe tudo. Agora eu quero vê-la administrar. Porque a escola lá, a escola, a escola, tudo que tá lá foi nós que fizemos no nosso governo. E digo mais, e digo mais, e digo mais pra eles, receberam em todos os 16 anos de governo nosso, um valor de 2.300 reais da reciclagem pra ajudar eles. E se duvidar, nós temos documento, tem documento aqui dentro. Eu quero finalizar, gente, pedir vocês, no dia 3 de outubro, no dia 2 de outubro, no próximo domingo, me ajudar, me ajudar, me ajudar a nos vencer, pra nós trabalhar juntos. Vamos botar a tribo d'água crescer, botar as festas de novo. Tem 4 anos que não tem nem reunião aqui na cidade. Fizemos um centro de evento, um dos maiores de Minas Gerais, até hoje não foi inaugurado ainda. Mas, se Deus quiser, esse ano que vem, nós vamos fazer umas 3 ou 4 festas aí, pra inaugurar eles. Quero dizer, ou seja, já tem 20 anos que eu estou na vida pública. E todos os 20 anos, minha família me acompanhou. Meus filhos, meus irmãos, meus sobrinhos, me acompanham. Não tem nenhum que não vote em mim. E nunca tem emprego a dizer na prefeitura, não. Tá tudo comigo. Eu quero agradecer minha família, de coração, a todos que estão me acompanhando. Que isso, pra mim, é uma honra muito grande. Quero agradecer vocês. Muito obrigado a todos vocês. E o Negro Rabatco chamem-se por 2 anos. 8, 2, 1, 2, 3, 1. 2, 2, 3, 2. 2, 3, 3, 2, 3. 2, 3, 3, 2, 3, 1. 2, 3, 2, 4. 2, 3, 2, 4. Esse doze é forte demais É pra restaurar a nossa cidade E batir na palma da mão Com a tuta beleza E batir na palma da mão Com a tuta beleza Belíssimo mercado do Arthur Bacana demais E o Arthur mais uma vez Prestigiando os candidatos ao cargo de vereador Vai deixar os nossos candidatos já já Fazerem o encerramento Dessa grande festa da vitória Pra gente acelerar nessa reta